E o mercado de picapes terá grande novidade em agosto, a chegada do modelo Jeep Gladiator, a picape da marca norte-americana Jeep. Com um forte apelo para o mundo off-road, a Gladiator abre espaço para novos conceitos dentro do mercado das picapes. A versão que desembarca no Brasil terá entre os destaques, portas e teto removíveis, parabrisa com função rebatível e câmera frontal off-road para facilitar a visualização de obstáculos e ambientes de difícil acesso, como as trilhas.